Um pouco mais desse ataque dos dois times, Antero. Matheus Bahia na cobrança do lateral, falando no Puga, tá aí ele, ó. Puga domina, passou o Saulo Mineiro, bola pro Saulo, arrancou, linha de fundo, travou a marcação, ainda Saulo, na trave! Pegou um esquisito ali pro goleiro Richard, pressionado lá o David Ricardo. Subiu o Zé Melisson. Manil em posição legal, tocou pro Luceiro, na frente pro Sacha! Pegou o Richard! Hércules pro Marinho, e o Marinho chega até a intermediária. A aproximação também ali do Zé Melisson, 40 minutos, Zé domina, levou pro pé direito! Passou pro Hércules, marcação do Richard, na bola, na bola, desarma, e o Matheus Bahia de frente pra fazer o passe, bolão pra Saulo Mineiro! Gol! O aço! Tomou a frente, o Marinho tá dizendo que tomou a pancada, e é lançamento pro Puga! Botou na frente, Puga! O Brasil esplenteu do Marinho, primeira trave pro Luceiro! Gol! Gol! Do Cricolô! Luceiro! São lá pequena área, Castilho pra bola Pé direito, João Ricardo Deu um soco na bola, foi meio estranho Moisés completou, tirou parcialmente Aí ele toca a bola pra Jorge Recalde, não é o Bruninho Esse aí é o Lourenço que bota pra área Pro Salão Não chutão Manoel Matjuka não conseguiu dominar David e Ricardo bateu Pro gol, João Ricardo Deus Felipe é o primeiro Ele contra o João Ricardo Abrindo a decisão de pênaltis do Campeonato Serenense 2024 Zagueiro Matheus Felipe Partiu pra bola Pé direito, defendeu João Ricardo Matheus Felipe Achei que ele fosse soltar o pé Concentrado Pikachu, partiu pra bola Pé direito, defendeu O Richard Clássico rei Você vê a concentração do João Ricardo Partiu pra bola Castilho, pé direito Defendeu o João Ricardo Gol Concentrado Do Fortaleza Do Fortaleza Do Fortaleza O Richard Do Richard Do lado do Ceará Autorizado Pelo Anderson Darunco Partiu pra bola Jair Ramos, pé direito E é gol do Ceará Se o Richard pegar A bola for na trave ou pra fora o jogo acaba Se fizer a gente continua Autoriza Laronco Partiu pra bola Lá vem Matiuca Defendeu O Richard O Ceará É campeão o Ceará Esse 2024